E aí galera, uma boa noite pra você. Tá vendo aí a nossa obra aí, ó. Tardinha tá chegando, olha que tarde linda aí, ó. Tá vendo o tijolamento aí, ó. Começando a mexer bem, focalizando bem a área aí, ó. Começando a escurecer aqui, a gente larga e escurecendo. A torneira tá aí, as carreiras de tijolo aí, ó. Ó o mural lá em cima, lá, ó. Primeiro lugarzinho lindo aí, ó. Sete casas geminadas aqui, ó. Hoje eu começo a mexer lá nas laterais aí, ó. Tá meio escuro aí, mas é dessa forma aí, ó. Tarde tá indo embora, pode descansar um pouquinho. Se Deus tem amanhã, sexta-feira, a gente fecha a semana aí. Talvez sábado eu retorno novamente. Imagina a gente tirar essa área aí, ó. Se Deus quiser breve, breve, a gente passa pra parte de cima ali, ó. É isso aí, o lugarzinho aqui é lindo, tá? Se eu desejo comprar uma casa geminada, né? Temos excelentes preços pra vocês, meu amado. Uma boa noite. Fique na paz. Se gostar desse vídeo, tá? Dê o seu like. Compartilhe com seus amigos.